E aí, galerinha aqui, fala aqui, é o Kotoroi, então queria que eu trouxe um vídeo pra vocês, tudo belezinha? Eu vou trazer esse jogo que ele é uma, basicamente é um, é muito inspirado aí nos Mega Mans, pra não se dizer que é uma cópia, mas é bem inspirado neles. É, o jogo não tem muitas progressões, então é super de boa, super levinho. Então, ele é basicamente idêntico, tá galerinha, ao Mega Man. Então, pra aqueles que são fãs de Mega Man, já sabe né, ele, automaticamente ele fica brilhando ali, ó, é porque a espadada dele ficou carregada. Tá, a gente tem um pulo. A gente tá sem poder por enquanto. A gente tem um dashzinho, né. Então, ele é bem no estilo clássico, dos clássicos, tá. Mas o jogo é bem atual, tá galerinha. Eu recomendo jogarem, é, pra aqueles que forem jogar esse jogo, eu recomendo vocês jogarem na Manette, tá. Eu também tenho uma habilidade, tá. Que essa alavanquinha aqui é infinita, tá. Só precisa recarregar. A gente tem uma rinha verde ali, ó, 80, 80 ali, é de sangue e... 8, 80, a azulzinha ali é de poder. Mas por enquanto a gente tá sem, então. Que boa. O gráfico é bem bonito, tá galerinha. Não tenho o que reclamar do gráfico. Mas o jogo em si, a gente sabe, né. É bem dificinho. Olha só. E aí E aí Eu resolvi trazer esse jogo, galerinha, porque esse jogo, ele tem um fiperama desse, desse próprio game aqui, então... Lembrando aí, quem quiser ler, galera, para o vídeo e lê com calma, tá? Tchau. Beleza. Vamos com agora um outro personagem. Espera aí. É isso aí que você pode ser atacado pelas costas, né? É isso aí, né? Ele não dá o dash no alto. Ah, agora eu vou entrar numa porcaria de um lugar para pular. Olha que bosta. Difícil, viu, galerinha? Muito difícil pular aqui. Hmm... 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 Meus amigos, difícil, viu? Eu não sou muito fã de jogos assim que tem que ficar pulando tanto. Atualmente... Não fazem muito o meu tipo, mas... Eu ia trazer porque eu achei bem legal, tá, galera? Eu achei bem legal e... Como que é de Fiperama, né? Pagar mais de oito reais pra jogar um jogo desse aqui, não vale a pena. Fui. Fui. Modo Mega Boa no padrão mesmo Tá de boa Joga com esse Eu curti mais esse aqui Elevador Desafios Catálogo de níveis Hum Hum Esse jogo ele tem Mapas do próprio jogo e também tem Mapas da comunidade né Que seria mods né Seria mods né Com outros inimigos Mas Tem o modo cooperativo O que mais que tem aqui No Do az요 I Beleza, essa aqui seria a nossa evolução, né? Hum... Eu tenho quantos? Eu tenho 10? Beleza. Energia. Tá, essa aqui é a corrida. Tá, né? Tchau. 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 Beleza. Tchau. Tchau. Não quero é ação. O G Moedas fica mais forte, beleza. Sistema de evolução. Trouxe escondido. O G Moedas fica mais forte. 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 É... Eu tenho que gostar de pular. Tá vendo? Ah, claro! O foguinho precisa ser que a gente tá certo! Oi! Ah, mas que bosta de troço forte é esse? Falou! Olha! Falou! 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 Essa fase aqui eu vou ter que jogar com a Nina, meus amigos, é um trocinho difícil, né? Hum, um caminhão de ondas. Beleza. Acho que vai me ajudar, hein? Meio que o jogo tá forçando aí com ela, né? É, bicho, você... Filho da Ego mesmo, hein? Ah, como é que eu dei esse negócio de ficar pulando, viu? Hum, esse troço de pular é chato pra cacete. É muito chato, galerinha. É muito chato. 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 Não pode ter medo. metroidvania. Nossa, eu jurava que esse aqui ia me atacar. E ela também está bem melhor para pular. Eu vou levar para baixo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que esses chefes sempre tem que ter um ajudante chato pra atrapalhar, né? Vou morrer. Morri. É Morri Meus amigos, é muito difícil, galerinha É bem difícil mesmo É, realmente os cenários são aleatórios, tá? Tá aí com um rookies like mesmo Tá, eu ganhei habilidade, mas não equipou Só núcleo, né? Tá, eu ganhei habilidade Tá, eu ganhei habilidade Essa bênção aqui é uma habilidade boa, hein? Bem boa Tem alguma coisa pra cá? Não, não Oh? Fiquei muito Mega Man, galerinha Muito Mega Man Não tem, não tem, nem, não tem sombra de dúvida Se não é inspirado no Mega Man, eu não sei o que é Tá vendo, eu sei com esses drafts e o seu aí que eu sei meio roubado Então o esquema vai ser o seguinte, o esquema vai ser a gente avançar Passar nessas fases, esses troços de ficar pulando, esses troços chatos e enfrentar o chefe E após enfrentar os chefes, a gente vai passar nas fases Realmente isso aqui, do Phil Penama deve ser muito, muito, muito top E aí Se inscreva com você E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar esse aqui. É, realmente esse aqui, galera, é um metrô de vânia com ronkslike, claramente, sem sombra de dúvida. Ah, esse aqui era um inimigo. Hmm... Dei receber bênção. Tá, vou pegar... isso aqui, hein? Ah, agora sim, hein? É mais fácil subir assim do que... E aí... Quasezinha grande, hein? Tchau. 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 Que isso? Eu vou pegar esse aqui, eu tenho, não tenho, custa 25, máquina de cura. Tá, isso aqui é para a gente comprar habilidade, né? Esse é o Rock Slyke. Beleza, agora o boss, né? Olha que bosta. O troço que tem que estar pulado, viu? A gente pula, a gente bate a cabeça nesse troço aqui, ó. E não deixa a gente pular, não. E não deixa a gente pular. E não deixa a gente pular. E não deixa a gente pular. O que é isso aqui? E não deixa a gente pular. 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 E eu não consigo pular. Oh, carnici de troço que tem que ficar pulando. É uma bosta esse negócio Nossa, esse trem tem que ficar pulando Outro troço carranice tem que ficar pulando Enfim galera, eu acho que é isso aí Eu acho que depois a gente vai jogar esse jogo É um jogo bem daorinha Bem dificinho É um Hawkeye-like Claramente é um Hawkeye-like Então Isso aqui é a mesma coisa Então É um jogo realmente Jogar um cooperativo mesmo Ai que da hora Isso é um Dash? É É um Dash Então Enfim galera, espero que vocês tenham gostado Ou não, não deixe de comentar Não tome um like E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí E aqueles que quiserem dar uma focinha pro canal crescer Pode ser membro aí também E quiser Dar um valeu aí também Ajuda muito galera Ajuda muito porque realmente os jogos Não são baratos Os jogos que eu compro aqui são bem caros E futuramente Eu vou estar aí sorteando games aí Pros membros né Pra que eles forem membros Eu vou estar sorteando o jogo E dando todos esses jogos aí Que eu estou gravando aqui Pros membros Tá Então Tudo depende de vocês Na medida que eu for crescendo Eu vou Também Ajudando também Porque É justo né Poder Quem for membro Quem for inscrito aí Quiser ajudar A gente ajuda também Dando jogos também Tá Mas os inscritos também Eu vou Estar também Sorteando futuramente Também pros Pros inscritos também Então é isso aí galera Não se esquece de comentar Dá um tapa no like Se você não é inscrito Não se inscreve aí Lembrando que eu sempre Deixo nas descrições Todas as informações Do estudo Amevedora E é isso aí galera Katoro Heitoki Saneiki Falou Até mais E Sayonara Tchau 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 Tchau